Graça e Pai da Paz da Deus Cristo Primeiramente gostaria de agradecer o hino de um musical da Arpa Cristã Um Pendão Real Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho No canal Newton, professor Psicopedagogo Carlos Alves A nossa mensagem de Deus fica em 1 Coríntios Capítulo 9, aciclo 27 Que diz Antes subjugo o meu corpo E reduzo a servidão Para que pregando aos outros Eu mesmo Não venha de alguma maneira A ficar reprovado Glória a Deus, aleluia Ficar reprovado, aleluia Encerra a ideia de ser reprovado em prova Ser rejeitado Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5 Onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados Paulo não se refere Paulo não se refere meramente a perda de um galardão ministerial O que ele reconhece O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio A herança da salvação Se ele deixar de viver Se ele deixar de viver uma vida santa De exercer o autodomínio E de suportar com sofrimento Por amor a Cristo Glória a Deus, aleluia Que neste dia o Senhor venha nos fortalecer A cada dia a mais A suportar as atribulações Nos dias atuais Porque o fim está próximo Então que estejamos preparados Aleluia A buscar a salvação Que somente há em Jesus Cristo Jesus Que possamos ser Aleluia Obreiros aprovados Pelo Senhor Jesus Cristo Que o Senhor venha nos dar graça Nos aleluia Enviar o Seu Espírito Santo Todos os dias como nosso Consolador E que o Senhor venha nos guardar Nesses dias mal Que o Senhor venha estabelecer a sua família Trazer a cura A salvação A libertação A liberdade de perdão Que haja portas de emprego E que haja, aleluia Renovação Transformação Que a graça do Senhor Esteja Sobre o Seu Lar Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia